Mais de 28 milhões de usuários do Instagram utilizaram ontem a hashtag BlackoutTuesday em suas publicações. Já no Twitter, a hashtag foi um dos assuntos mais comentados do mundo, tendo quase 1 milhão de tweets. O principal objetivo do Blackout Tuesday foi de dar visibilidade a artistas e produtores de conteúdo negro, em que artistas não negros entrariam numa pausa da divulgação de seus próprios conteúdos. Eu acho que a gente pode ser crítico em relação ao Blackout Tuesday, porque a gente não pode esquecer sua origem, da indústria fonográfica, da lógica comercial, mercadológica, do uso de hashtags, da motivação por alcance, e da motivação, sobretudo, pela construção de imagem de marca dentro de um burburinho do movimento social que está sendo feito agora pelas pessoas negras nos Estados Unidos. A gente tem que reconhecer que essa é a origem, depois houve uma apropriação pelas redes sociais, sobretudo pela branquitude, no sentido de quero participar do movimento e, portanto, quero me autoafirmar como participante desse movimento. E aí foi a criação desse Blackout também nas mídias sociais, como Instagram, Facebook e tudo mais. Para fazer o público refletir acerca dos últimos acontecimentos, plataformas de streaming como Spotify ou Deezer aderiram ao movimento. O Spotify interrompeu o seu funcionamento durante oito minutos. Já o Deezer encaminhou a todos os seus usuários uma nota de apoio aos movimentos antirracistas. Artistas internacionais como Selena Gomez, Billie Eilish, Rihanna e Lady Gaga fecharam suas lojas virtuais, incluindo de música ou de outros tipos de empreendimento. E daí, sob a demanda do povo preto que disse, peraí, isso aí não é suficiente, não estou interessado na sua autoafirmação, nem na autoafirmação de marcas, mas estou interessado, de fato, em uma mudança estrutural da minha realidade social. Então, sob a demanda, sob esse tipo de demanda, houve aí uma iniciativa de começar a construção da visibilidade de pessoas pretas, de influenciadores, de artistas, de intelectuais e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer a origem, a gente não pode esquecer a apropriação e, na verdade, a gente precisa tentar reivindicar, de fato, por não essas estratégias de superfície, mas estratégias de fundo, tanto mercadológicas como individuais, de fato, para a mudança estrutural desse racismo que faz com que pessoas possam viver e outras tenham que morrer.